Bate-Bola, oferecimento, Correios, patrocinador oficial do Tênis do Brasil. O Bate-Bola de hoje traz para vocês Rodrigo Nascimento, um brasileiro que está desde os 13 anos morando e fazendo um grande sucesso nos Estados Unidos. Rodrigo, primeiro, muito obrigado por ter você aqui no Bate-Bola. Conta um pouquinho para o pessoal a sua história, que é bastante curioso, afinal, você está desde os 13 anos morando lá nos Estados Unidos. Boa tarde, pessoal. Eu moro desde os 13 anos de idade. Eu tenho 37 e, na verdade, eu fui para lá por causa dos meus pais. E minha vida começou uns seis meses antes de eu sair daqui do Brasil e, na verdade, o Tênis começou lá. E, realmente, isso que você estava falando, assim, da oportunidade que se tem para fazer os esportes lá, realmente foi o que me deu poder ter começado com uma idade mais avançada, assim, mais tarde e ter alcançado um certo nível que eu joguei e consegui jogar por causa da quantidade de quadras que tem. Até mesmo as pessoas ajudam muito mais. Eu vi que as pessoas ajudam muito mais lá do que aqui. É muito mais fácil você ter um patrocínio pequenininho, um executivo, famílias que têm outros jogadores ficando na casa deles nos treinamentos de verão, até mesmo na minha casa. A gente tinha três, quatro moleques que vinham do sul da Flórida para morar lá com a gente. Então, isso ajudou muito. Então, essa é uma grande diferença que ajuda bastante também. Você já passou por muita gente, muitos treinadores, muitos jogadores. Você está com uma experiência muito vasta no teu currículo aí. Conta um pouco para a gente. Eu sei, principalmente, até porque você esteve num programa da Band, lá que eu estava junto agora há pouco tempo, você contou muito da sua amizade com o técnico da Xarapova, o Sven. Conta um pouquinho para a gente, porque são experiências importantes. Realmente, eu digo que eu tenho dois anjos da guarda. Eu não posso ficar repetindo muito o que eles falam sobre a minha pessoa, mas são duas pessoas que acreditam muito e me deram muito na minha vida. Eu sou muito grato até hoje, por isso que eu sempre dou muito crédito a eles. É o Sven Grunaveld e a Betsy McCormick, que era a esposa do falecido Mark McCormick, que era o dono da MG. E quando eu tinha 15 anos de idade, eu conheci o Sven. E no primeiro dia, a gente ficou irmão. Até hoje, são muitos, muitos anos de amizade. E com 15 anos, ele gostou de mim, começou a acreditar e achou que eu poderia ter um grande potencial para jogar. E foi a nossa amizade, a nossa irmã-lade começou assim. E graças a ele, eu tive um caminho, não protegido, mas um caminho sempre vai por aqui, faz assim, e lá. E com 15 anos, ele me apresentou a Betsy, que depois de uns belos anos eu reencontrei com ela, que foi minha madrinha, que eu fui bater bola, que eu parei de jogar na faculdade, que eu joguei juvenil. Depois eu fui para a faculdade, eu fui campeão nacional duas vezes para o college. Aí eu tentei jogar um pouco com o profissional, que o Sven me patrocinou também, que eu fui treinar na Espanha, que isso para mim foi muito bom, eu fui treinar na academia do Santos Casal. E eu comecei a jogar com ela todos os dias, e um belo dia ela chegou, está a fim de ir para a França comigo, porque eu vou jogar os Senhores de Wimbledon. Eu falei, você está brincando? Ela falou, você está brincando? Eu falei, eu vou. Aí ela me levou, aí eu fiquei um mês, três semanas no sul da França, numa casa espetacular. E daí a gente foi para o Wimbledon, e o Sven já sabia tudo isso. E nesse meio tempo, ela começou a reparar o que eu fazia, como eu era como treinador, de batedor e tudo, e ela gostou muito. E nessa viagem, a Virgi, que estava na cadeira da Halep, ela é a melhor amiga da Betsy. E ela falava, esse cara vai ser um bom treinador, esse cara vai ser um bom treinador. Aí o agente da Mônica, que é o atual agente do Roger Federer agora, o Tony Gottschick, ele me ligou e falou, a Mônica precisa de uma pessoa para viajar com ela, você está a fim? Eu falei, estou. Porque a Betsy falou para ela, olha, ele é jovem, mas é muito profissional, isso e isso e aquilo. Eu falei, você quer ir uma semana? Eu falei, fui. Daí na primeira semana ela ganhou da Capriati na final. Quando eu falei que eu tinha 23 anos de idade, ela ficou louca. A gente estava dirigindo de Oklahoma para a Califórnia. Ela não acreditou, ela achava que eu tinha uns 30 e poucos anos de idade. Depois dela veio um japonês que tinha muito talento, Hiroki Kondo, que eu fui para o Japão e nesse meio tempo a Maria Charapova precisava de uma ajuda, eu treinei ela umas duas semanas. Ajudei, não posso falar que eu treinei, porque eu não treinei. Eu ajudei, o treino, tudo. E depois dela veio a esposa do Roger Federer, porque eu fui... A Mirka trouxe o nome direto? Nove meses. Ela teve o melhor ranking dela comigo, porque aí foi, eu voltei depois do japonês, continuei com a minha academia e aí eu fui para Wimbledon visitar o Sven e a Mirka precisava de uma pessoa de técnico. Eu fui bater bola com ela, ela falou, você quer ser meu técnico? Eu falei, tá bom. Nisso que foi, nós não sabíamos que ia ser o Roger, ele era sete do mundo, foi que eu assisti o jogo do Roger contra o Hanman, não, foi aquele... Não, do Sampras, no jogo do Sampras, eu estava no coach's box com o Peter Lundgren, que é um irmãozaço meu também, que eu aprendi muito com o Sven, com o Peter, com esse pessoal. Então, eu tive muita sorte, muita... Muita... Eu sei que eu trabalhei, eu não vou tirar meus méritos, mas eu tive muita benção de Deus de ter pessoas, assim, de um nível muito alto para confiar e acreditar. Eu comecei a treinar ela, ela estava oito semanas sem ganhar um jogo, oito torneios sem ganhar um jogo. Ela começou a ir bem, ela chegou a 74 no mundo. O Gilles... Pois, porque... Uma história legal que eu tenho, que daí eu abri uma outra academia em Boca Raton, e essa Betsy falou assim, eu preciso que me ajude duas semanas com uma jogadora. E nisso, que nesse meio tempo eu tive o Jesse Levine, não sei se você ouviu falar do americano canhoto, e o Janiv Zaboni, que são dois meninos que eu peguei dos 13 anos de idade até os 18. Então, o Jesse praticamente, eu treinei a carreira inteira até ele virar profissional e um pouquinho no profissional. Então, eu sei que ajudou bastante. Então, eu tive experiência de juvenil, com várias experiências, até principiantes e tudo. Então, isso me ajudou muito. Aí, depois de Boca Raton, eu estava lá, numa bela academia. O Ricardo, que eu sou muito amigo dele, ele vinha sempre treinar com a gente. E a Betsy me ligou e falou assim, olha, tem uma menina jovem que precisa... Eu falei, qual o ranking dela? Ela falou, 98 do mundo. Ela falou, você pode ir duas semanas com ela? Eu falei, eu vou. Aí, eu me dei super bem com ela. Ela é a Gemia Jackson. Me dei super bem. Eu falei, eu preciso mais de duas semanas. Não está dando, não sei o quê. Que ela foi de 96 para 30 e poucos do mundo. Ela acabou ganhando da Sharapova, da Jankovic. Ela ganhou de todo mundo. E foi um belo trabalho. Foi o caso do talento dela, mas um belo trabalho. E depois disso, veio o Gilles Müller. Que também foi um trabalho muito longo e bom. Sendo que depois que a gente terminou, duas semanas depois, ele chegou nas quartas finais dos Estados Unidos. Daí, um dos meus sonhos que tornou realidade foi de ter treinado o Ricardo. Que além de ser muito amigo dele, foi um sonho se transformando em realidade. Porque como eu sou brasileiro, eu acredito que eu nunca perdi o lado brasileiro. Mesmo de gostar do país e de um dia querer estar aqui, ter alguma coisa. Foi legal. Para mim, foi um reconhecimento bom de ter crescido e ver o Ricardo na TV. até mesmo o Jaime está convivendo com ele, o André Sá, esse pessoal. De estar no meio deles. E foi legal. Foi um trabalho bom. O Ricardo estava 240 do mundo e ele acabou indo para o Top 100 de novo. O Gilles estava 160 e acabou 59. E o Aissam Kurešk, que depois veio junto com o nosso três, também quase se meteu 99. Estava 102. E depois ficou 7 em dupla. Então foi um... Depois disso, bastante jogadores, bastante... Rodrigo, você hoje está começando em um trabalho com o filho do Jaime Oncins, o Lucas, que, aliás, já está morando nos Estados Unidos. O Lucas, que se tiver o... Se o DNA do Jaime passar para ele, nós temos aí uma grande chance de ter novamente um jogador de repente nos Top 50, não? Eu tenho uma vida muito estável, muito boa lá nos Estados Unidos. Hoje eu sou a mão direita da Betsy, que ela é treinadora de uma faculdade, porque ela gosta de tênis. Então, tudo o que ela precisa, eu ajudo os meninos. E eu estou nessa oportunidade hoje de ajudar as pessoas, porque a gente quer ajudar os jogadores. E como eu não quero perder... É meio triste o fato que eu tenho que ter um americano ajudando um brasileiro aqui, porque confia na minha palavra e quer. Mas dane-se, a gente está ajudando. Mas o Lucas é um. Eu estava com o Jaime no final do ano e ele falou, eu falei, manda esse moleque para cá. Traz ele aí. Deixa ele aqui duas semanas na minha casa e eu vejo o que a gente faz. Passou uma, duas, três, eu olhando para o moleque, falei, está aqui ainda, me enchendo o saco, né? Mas é que todos sabemos, ele sabe, a família Tera sabe que é uma família incrível, maravilhosa. Nós sabemos que é muito difícil falar hoje que ele vai chegar. Mas eu acho que eu estou fazendo por ele o que fizeram por mim. O que o Sven fez por mim, eu estou fazendo por ele hoje, ajudando o máximo que eu posso e querendo que as pessoas ajudem também. Está me contando que é uma perspectiva do Lucas chegar a mais de dois metros. É, supostamente ele vai chegar a dois, três de altura. E tem, e joga muito bem. Joga muito bem. E é legal que ele está longe dessa pressão que teve por ser filho do Jaime, que eu acho que é normal, que nós todos entendemos e ajudamos ele com isso, porque é normal, mas hoje ele está entendendo que hoje ele está tendo os passos, os próprios passos dele. E eu acredito que, não posso falar, eu garanto que ele vai jogar, mas eu já dei minha palavra que o que eu puder fazer, ele vai chegar o mais longe possível de onde ele quiser. Sabe que em toda a história do tênis profissional, jamais teve um filho que chegou perto dos feitos do pai, né? Você não vai encontrar nenhum jogador que isso aconteceu, isso é bem curioso. Isso vai ser para o Lucas dar certo. Rodrigo, o que é que se faz hoje nos Estados Unidos que poderia ser transportado ao Brasil e dar uma receita de sucesso um pouco maior para o nosso tênis aqui? Um é a quantidade de quadras que tem, na verdade eu não sei muito bem como são as coisas na CBT, eu só leio coisas nas revistas do que acontece de bom e de ruim, então eu não posso dar muito palpite. Mas eu acho que é criar mais centro de treinamentos, ter mais espaço, quadras, e aí ter pessoas que ajudem mais direto aos jogadores. Eu acho que deveria-se fazer uma lei que o cara que tem muito dinheiro investisse direto no jogador e desse uma chance para ele, para ele poder fazer a própria direção também, eu não sei, porque o que eu ouço falar é que tem projetos são bons, projetos são muitos, eu acho que isso abriria muitas portas também da molecada ter dinheiro para viajar e para ter treinador e isso, é uma coisa que eu venho aqui, eu sinto dificuldade até mesmo de poder bater bola com alguém, nós estamos indo para Santos agora, eu, o Lucas e um outro menino que talvez venha treinar com a gente, eu acho legal isso, você vê, o tênis abrir na porta para a gente e de levar o Luquinhas e o Pedro para lá para treinar, que não tem, eu não vejo muito disso aqui, lá é, você chega, eu treino fora da MG, dentro da MG, tem quadra, tudo que é lugar, eu sei que não vai poder ter aqui em São Paulo, mas você poderia fazer um pouquinho, mais abertura para os jogadores em clubes, vai facilitar mais a vida dos jogadores, isso é uma coisa que eu vejo que possa, porque não tem muito espaço para fazer, aí tem que ver o que as federações fazem, que não é a minha parte de abrir centro de treinamentos da própria confederação, isso é uma coisa que possa ajudar muito. Para encerrar, o tênis norte-americano vai adotar a quadra de saibro para tentar sair da situação atual? Eu vi eles falando bastante disso, porque a gemia que eu treinava, ela hoje é treinadora da USCA, sendo que quando eu treinava o Gastão Elias, que eu treinei também, o Jay Berger me chamou para trabalhar na USCA, só que na hora eu não ia deixar o Gastão. Eles queriam tanto, mas eles acabaram de abrir um centro de treinamento da USCA em Orlando, na UCF, na Universidade de Central Flórida, que é onde eles vão usar. Eu não estou vendo muito não, mas se fizeram, saibro vermelho eu acho difícil, isso eu acho difícil. E aqui tem muito que é muito importante para a formação do jogador, que eu acredito que é uma na Europa, muito bom isso. Legal, Rodrigo, nós vamos continuar aqui de olho no teu trabalho lá nos Estados Unidos, principalmente agora, voltado com o Lucas, é um brasileiro, que tem gente, aí, certo, o Brasil está precisando de jogadores top, e muito sucesso para você lá. Muito obrigado, quando precisarem, estou sempre à disposição de ajudar, de falar, e eu vou fazer, agora botou um pouquinho de pressão em mim, para fazer esse moleque jogar, então, estamos aqui quando precisar, se quando quiser alguma coisa, até mesmo ajuda lá, ou pessoas que quiserem, tem um website, se precisar de informações para treinar, tudo, rntenniscoach.com É tudo em inglês, e quando precisar, vocês mesmos, as ordens. A gente começa junto, a gente sonha, a gente cresce junto, a gente luta, a gente supera, a gente chora junto, a gente corre, dribla, acerta, comemora. Vibra, acredita, confia, a gente joga junto, Correios, a gente joga junto, com o esporte brasileiro. Bate Bola, oferecimento, Correios, patrocinador oficial, do Tênis do Brasil.